E agora eu estou nessa situação aqui. Olha a polícia do anticristo lá embaixo. Durante séculos e séculos, os três dias de escuridão foram profetizados desde a Bíblia até as revelações feitas por Jesus a santos e santas, beatos e beatas e também veneráveis. Conheça as principais profecias dos três dias de escuridão e como se proteger nesses três dias. Esse livro é um dos livros mais importantes que nós já lançamos. Então reserve o seu exemplar, não fique sem o seu. O link está aqui embaixo na descrição do vídeo. Livro das profecias dos três dias de escuridão. Quantos de vocês não querem, na verdade, mudar de vida? Quantos de vocês não querem sair de onde vocês estão e serem eremitas? Quantos de vocês não querem realmente servir ao Senhor e estão amarrados em um monte de coisa aí na cidade onde vocês moram? Quantos de vocês? Tem gente querendo realmente conversa comigo lá. Hoje eu recebi um e-mail até. E às vezes a pessoa quer vir, quer porque quer e incrível como o demônio fecha a pessoa, amarra pessoas, tem que vir com um tesourão. Sabe aquele tesouro de jardim e tá, 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 cortando tudo pra ir embora? Porque prende você de tal forma em laços, em laços familiares, financeiros, um monte de coisa, que a pessoa não abandona tudo. A gente fica parecendo aquele rico. Sabe aquele jovem rico? Mestre, eu sempre observei todos os mandamentos, mestre. Olha, eu agora quero seguir o Senhor. O mestre falou, ah, tudo bem, ótimo. Então, vai e vende tudo que é seu, aí distribui para os pobres e vem e me segue. Ele baixa a cabeça e vai embora. Era muito rico, não tinha como, ele não se sentia, não tinha capacidade para fazer isso. Ele não sentia nele que ele ia ficar pobre, ele ia dar tudo e ia embora, ia seguir o Senhor. Assim como São Pedro fez. São Pedro era pescador, deixou o negócio dele e foi embora. Os outros dois apóstolos também, largaram tudo e foram embora. O Senhor vem e me segue. Largaram o pai com as redes lá, licença, estou indo com Jesus. E seguiram o Senhor até a morte. Então, meus irmãos e minhas irmãs, como o demônio tem laços para prender você aí na vida onde você está? Então, meus irmãos e minhas irmãs, vamos ter muita confiança no Senhor. Pense o que te prende para você mudar de vida de verdade. Quem sabe é isso e você não muda de vida agora, enquanto você ainda pode, no futuro você pode vir, inclusive, a se arrepender por ter ficado. Eu não vou mais estar aqui falando nada porque não vai ter internet. Você vai falar isso e eu tivesse escutado o professor Emílio naquela época. Eu coloquei um monte de cenões, tanto que ele falou para mim, eu coloquei um tanto de cenões para ele, acabei não fazendo o que eu tinha que fazer e agora estou nessa situação aqui. Olha a polícia do anticristo lá embaixo. Então é isso, pense nisso, peça ao Senhor que te ilumine para que você faça a vontade dele na sua vida. Atenda ao chamado que ele tem para você, porque se o Senhor chama você para mudar de vida, inclusive isso pode significar uma mudança de cidade, uma mudança da cidade, zona urbana para zona rural, pode até significar isso. Se o Senhor está colocando isso no seu coração, olha, reze bastante, peça ao Senhor que te ajude, teu anjo da guarda também, porque é sinal que já é para você não estar mais nisso e o demônio só está prendendo você o tanto quanto ele pode com todos os laços do mundo que ele tem.